A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 17 versículos 22 a 27 Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia Ele lhes disse O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará E os discípulos ficaram muito tristes Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo Aproximaram-se de Pedro e perguntaram O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu Sim, paga Ao entrar em casa Jesus adiantou-se e perguntou Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu Dos estranhos Então Jesus disse Logo os filhos são livres Mas Para não escandalizar essa gente Vai ao mar Lança o anzol E abre a boca do primeiro peixe que tu pescares Ali tu encontrarás uma moeda Pega então a moeda E vai entregá-la a eles Por mim e por ti Querido irmão, querida irmã Nós estamos começando uma nova semana Então você trabalha Você convive na sociedade Você paga impostos Você tem que cumprir as leis Você vive ao lado de pessoas que são católicas Que são cristãs ou que não são Com pessoas que tem convicções religiosas ou não Então nós vivemos numa sociedade Que tem que se organizar com as suas leis Aliás É bom a gente observar que Sobretudo no discurso A respeito do drama Do aborto As pessoas às vezes fazem uma confusão Porque usam O argumento dizendo que o estado é laico Mas ficam pensando que estado laico Significa também estado ateu E depois Deixam escorregar pelo ralo Toda a dignidade Todo o valor das pessoas humanas Mas é bom saber que o cristão Se ele vive na sociedade Ele vai pagar assim os seus impostos Ele vai cumprir os seus deveres Mas há de ter um comportamento Que supera todas essas Normas Todas essas leis Porque a lei que orienta a sua vida Vem do céu Tanto que você pode ter leis Aqui nessa terra Que sejam leis iníquas E eu não sou obrigado a obedecer leis Que sejam iníquas Que sejam contra a lei de Deus E que sejam contra a dignidade Das pessoas humanas Comecemos portanto essa nova semana Com retidão Mas com o nosso comportamento Aprendamos a ir além De todas as normas e leis Existentes na sociedade É palavra de vida eterna Aprendamos a ir para o nosso comportamento 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 Aprendamos a ir para o nosso comportamento